É isso, a coisa é bem encaminhada. Dia 14 de fevereiro, entra um adolescente nas escolas que meus filhos estudavam, aqui há poucos quilômetros de onde a gente está, compra uma arma legal, de forma legal, e faz aquele massacre de Parkland. O meu filho consegue sair, mais velho, que hoje tem 23 anos, 22 anos, o Luiz Henrique, e a minha filha, que na época tinha 16 anos, era a única que não queria vir para os Estados Unidos. Olha que coisa. A única que não queria, de maneira nenhuma, foi difícil a gente convencer e tal, mas ela veio, depois de muita insistência. E ela estava no building, onde houve o shooting, o massacre. Tiroteio. Tiroteio. E ela viu tudo. A minha filha viu o professor ser morto em sala de aula, e foi uma coisa tão, assim, forte, porque o professor caiu perto dela aqui, que ela estava na cadeira próxima, e a porta, ele caiu morto, e o cara tentou entrar, e teve uma dificuldade, porque o professor foi ver o que estava acontecendo, e levou o tiro. A sala dela ali, aquela salinha dela, foi poupada. A outra, ele entrou e matou. No corredor, matou crianças. Foi o maior massacre da fora. Foi. E eu lá fora, porque eu tinha chegado mais cedo, porque era a final da Copa da UEFA, e eu tinha combinado com os meus filhos para a gente assistir junto num restaurante brasileiro aqui. E eu vi tudo aquilo acontecer. O alarme, o chegar à polícia rapidamente, aquela coisa do FBI, SWAT, aquelas coisas todas. Os policiais foram condenados, inclusive, por não agir. Por não agir. A imprensa chegando, os helicópteros da imprensa cobrindo. Eu estava ali naquele momento. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022, eu continuo com as contas bloqueadas, e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo o que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, ali, para mim, foi um chamado... Você sabe que aqui, essa região é a mais segura dos estilos. Nunca tinha acontecido nem assalto aqui na região. Ali foi Parkland. Parkland, por vários anos, é a cidade mais segura da Flórida inteira. Às vezes está sempre as 3, 5 mais seguras. É. Aí, resultado da história. Eu fiz um pacto com Deus naquele momento, quando a minha filha conseguiu sair com vida ali. Eu sempre tive convite para entrar na política. mas eu estava acompanhando essa história de liberação geral de arma de fogo no Brasil, porque era um discurso, na época, do debate presidencial, eu acompanhando de longe. Que engraçado. E eu a minha vida inteira na área da segurança. Olha a engraçada a situação. E vivendo aquilo da minha filha, e eu perdi muitos seguranças, porque eles queriam tomar a arma do cara. E aí eu digo, eu tenho que colocar o meu nome à disposição para deputado federal. A ideia inicial era para deputado federal. porque o Senado já estava resolvido no Ceará. Era o Eunício, o presidente do Congresso Nacional, e o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que tinha sido duas vezes governador com alta taxa de aprovação, que estava com as duas cadeiras resolvidas. Era W.O. O Senado era W.O. E aquilo me incomodou quando eu cheguei, mesmo com a missão que o capitão Wagner, que me chamou, me convidou para entrar na política. E ali eu tinha feito um pacto já com Deus. Eu disse, o primeiro convite eu vou aceitar agora. Fui para Fortaleza, deixei minha família aqui, fui conversar. Ah, deputado federal. Sua filha ainda mora aqui? Minha filha mora aqui. As duas pequenas moram comigo lá, os três, a mãe veio, a mãe deles veio, está com eles hoje, e eu fiquei em Brasília. Hoje eu estou, Brasília é Fortaleza, estou na ponte direto lá. Mas aí o que aconteceu? Que foi muito impactante para mim, sabe? Era deputado federal, ok, vamos servir como deputado federal, vamos trabalhar, como é que eu posso fazer, vamos lá, vamos começar a rodar. Aí eu presenciei uma reunião entre o capitão Wagner e o Tasso Gereissat, porque eram dois partidos, era o PSDB e o PROS, contra 24 do outro lado, que eram o governo do PT, com o PDT, a prefeitura, o governo do Estado, uma máquina, as máquinas todas. Era Davi do Golias mesmo, literalmente. E aí, para o Senado, eles dizem, não, o Senado a gente coloca qualquer um, porque não vai ter chance meu, aí eu digo, não, espera aí, você está de brincadeira. Aquilo me incomodou, na hora lá. Aí eu cheguei, que terminou a reunião, eu não ia falar isso ali na frente, estava chegando ali. Aí eu disse, capitão Wagner, vai tu para o Senado, cara. Tu já disputou duas vezes a majoritária, o povo te conhece. Vai tu para o Senado, cara. A gente não pode deixar isso. O povo cearense é um povo libertário. Esses caras estão na lava jato. Esses dois aí, o cearense tem que ter uma alternativa. Aí ele disse, não, eu já tenho um compromisso com o partido, porque tu sabe, né? Puxa três, quatro com a votação, tem um compromisso, eu digo, cara, não pode, o compromisso aqui é com o povo. Você tem que dar uma alternativa. Aí eu fiquei enchendo o sangue. Aí teve outra reunião com o Tasso, eu falei na frente, ô Tasso, tem que ser o capitão Wagner. E aquela coisa toda, eu sei que teve uma hora que o menino se apurriou comigo, o capitão Wagner se apurriou comigo. Aí ele disse, eu não vou, já falei, vai tu. Põe eu vou. Peguei na palavra. O Senado foi assim. Isso lá para maio, junho. Mas era um azarão. Isso lá, azarão total. Porque você nem bolsonarista era. Não, não, absolutamente outra coisa. Nem na onda do Bolsonaro surfou. Nem na onda do Bolsonaro, e eu quero dizer como é que foi até a minha definição do voto para o primeiro turno. Tá? Para você entender aqui como é que foi. Porque das pautas do Bolsonaro, vamos dizer, quais são aquelas que mais estão vinculadas a mim? Família. Que é a família que envolve o quê? A vida desde a concepção, estamos alinhados. Contra a liberação de drogas, estamos alinhados. Contra a ideologia de gênero na escola, estamos alinhados. Nunca se sentia assim, depois eu vi que ele estava alinhado também, mas titubeava um pouco com o negócio de jogo de azar. De cassino, bingo, essas coisas. E arma de fogo a gente discordava no aspecto de liberar geral. Mas a posse, por isso que eu não sou desarmamentista, porque a posse, eu concordo que as pessoas tenham em casa, no comércio, para se defender. Mas eu discordava do libera geral e aquele era o discurso. Aí, Eu, por exemplo, estou armado aqui agora, você sabe que eu estou sempre armado, você sabe que todas as vezes que a gente se encontra, eu estou sempre armado. Você te incomoda? Assim, eu acredito no seguinte, eu recebo ameaça o tempo inteiro. Não me incomoda, não me incomoda, porque você é meu amigo, eu conheço você, já tivemos várias vezes, eu vejo o seu equilíbrio. Agora eu já tive situações... Aqui já é controverso. Não, eu já tive. Nós vamos entrar nesse assunto. Eu quero colocar as razões. Não, do seu equilíbrio. Mas o fato é o seguinte, fomos para a disputa, a gente só teve estrutura de carro, porque os outros eram de avião, de helicóptero para cima e para baixo, os outros concorrentes. A gente só foi a 60 municípios dos 184 do estado do Ceará. Olha só que loucura. Então, foi um milagre a minha eleição. Coisa incrível. Por quê? Por quê? Você foi o segundo voto de muita gente? Foi o segundo voto de muita gente. O que é que aconteceu? Olha as coisas de louco. Na véspera da eleição, uma semana antes, eu estava lá embaixo, mas fazendo trabalho, conversando com as pessoas na rua, mas assim, aquela coisa... Ninguém acreditava, ninguém acreditava. Aí, as pesquisas dando lá embaixo, o Jornal Nacional, que eu nunca conheci, não conheço ninguém, nunca tive, faz uma matéria de sete minutos em Rede Nacional. E naquela época, a rede social não era tão forte como hoje. Não era ainda. E aí, Paulo, faz uma matéria sobre a Lava Jato. Sabe aquela imagem do esgoto saindo? O dinheiro? Sim, era um duto. Era o duto. Aí ficava o Jornal Dinheiro. É, o Jornal Dinheiro. Aí botou lá. Aí os mesmos caras que fizeram esse duto, o cara foi puxar o saco do Lula pra eleger ali de novo. Você vê como o dia volta duto. O dia atrás do ouro. O dia atrás do outro. Mas aí, essa matéria do Jornal Nacional de sete minutos tem um impacto muito grande porque ela vinculava o Eunício Oliveira, presidente do Senado, com aquilo, com a Lava Jato. E aí, aquilo viralizou. Aquilo deu um impacto muito grande lá em Fortaleza como um alinhamento estelar ali pra que fosse eleito. Né? Outra coisa, o segundo voto do Ciro Gomes e do Cid Gomes, da oligarquia, né, que manda lá, PT e PDT. Você foi eleito por qual partido você era o novo? Pelo PROS. Que era o capitão Wagner era o presidente. Na época eu entrei. Pra mim, partido... É, tanto verdade. O novo, eu vejo que tem um diferencial. Não é porque eu tô hoje no novo. Eu sempre disse isso. Inclusive, quando estava... Era um diferencial pra ruim com o João Almeida. Agora tá realmente bom. É, exatamente. Com a saída do João Almeida eu acho que ficou mais unidade. O partido mais direita do Brasil agora? O partido saiu. Saiu. O partido mais direita, mais de oposição. Você vê que na votação do fundo... Aí, Geralzão. Aqui, ó. Geralzão. O partido de... Agora teu filho é de direita. Agora ele é de direita. Agora o partido novo é o segundo... É o partido mais de direita do Brasil. Mais de direita que o PL. Não, e outra coisa interessante que nós tivemos uma votação duas semanas atrás. Eu não sei se você repercutiu aqui, mas eu faço questão de repercutir, porque eu tive muito orgulho de estar no novo ali, que foi a anistia bilionária, B de bola e I de índio, de partidos políticos com as multas, com... Sim. Lembra do perdão? Agora, você quando atrasa uma conta ou de água, de luz, ou tem uma multa de trânsito, tem perdão. Não tem perdão. Eu falei assim, a Congresso apoia a anistia, aprovou a anistia, eu falei, porra, que bom. Dos presos políticos? Não. Essa ninguém fala. Não, bilionário. Você sabe qual foi o único partido que... Meu sorriso durou 30 segundos. Você sabe qual foi o único partido que votou contra... O Novo. O Novo. E que orientou. Imagina o... Orientou o voto contra... Eu estou preocupado Eu estou preocupado com a milagre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto